Lá fora a chupa cai Ele pega o moletom e sai Na cintura uma quadrada Talvez não volte mais Vai atrás de mais um corre Pra poder se sustentar Na contenção, na linha de frente Se arriscar, é tudo o que ele quer É manter o seu status Nike no pé, cordão de ouro, mulheres e carros Antes da função, ele passa na quebrada Pega dois parceiros, cumprimenta a molecada Estilo 1.8, aro 17 Os vidro fumerra, os gambé no mesh Fita dada, não tem segredo Só pegar o malote na porta do Bradesco Dobraram a esquina, reconheceram a vítima Um desceu do carro, meteu a fita O outro de campana, rendeu segurança Aqui ninguém reage, falou senão ele dança Pegaram o malote, pinote pra favela Ninguém se feriu, agora só festa Só que o gerente tinha acionado o alarme Civil e GPT Estavam no aguarde Vida de ladrão Não vale a pena, irmão É só caixão, cadeia Ilusão Vida de ladrão Não vale a pena, irmão Vida de ladrão Não vale a pena, irmão É só caixão, cadeia Ilusão Ilusão Vida de ladrão Não vale a pena, irmão Não vale a pena, irmão Três tiros no irmão Um foi na cabeça Agora são só dois Que Deus o tem E eles saíram dando ré Abrindo fogo Tiro pra lá, tiro pra cá Um PM morto Cortaram a cidade em alta velocidade Morrer na missão Mas nunca atrás das grade A fuga segue intensa Direto na BR A chuva aumenta, pilotos Sustentam viaturas Perseguem De longe Avistaram o lado esquerdo Um caminhão Zoom, zoom Zig-zag Dispara o coração O vidro do carro Fica embaçado Há mais de cem por hora O chão tá molhado Rotático móvel Cola do lado Na frente uma barreira Estão encurralados Milhões de brasileiros Estão assistindo a cena No Cidade Alerta E no Datena Filme da vida real Irmão Não tem duble Aqui Situação Por causa dos plaquês Não vão se entregar Romperam a barreira A polícia abre o fogo De fuzil e escopeta Um tiro de fuzil Varou o seu amigo Atingido no abdômen Está ferido Vida de ladrão Não vale a pena Irmão É só caixão Cadeia Ilusão Vida de ladrão Não vale a pena Irmão Vida de ladrão Não vale a pena Irmão É só caixão Cadeia Ilusão Vida de ladrão Não vale a pena Irmão Nesse momento em sua cabeça Passa um flashback Indo pra igreja Quando era pivete Tocando violão Levita do Senhor Era feliz do pouco Verdadeiro adorador Ele se questionou Que não valeu a pena Largar o seu Senhor Pra viver nesse esquema Labirinto místico Aprisiono físico A mente flutua Estado crítico Atiraram no pneu Não conseguiu controlar O volante pesa Carro a capotar Infelizmente no desfecho O final foi trágico Morreu desfigurado Com carro metralhado O final foi trágico